Hello, gente! Tudo bem com vocês? Vim fazer o teste dos produtos que eu comprei lá no Shopee. Pra quem não viu, aí eu fiz dois unboxing no meu canal, abrindo os pacotinhos que eu recebi deles, que eu comprei e, na verdade, não é recebido. E hoje eu vim testar, tem alguns, ó, produtinhos, tem cílios, iluminador, isso aqui eu vou testar real com vocês. Teve aqui alguns que eu já usei, né? E o primeiro produtinho que eu comprei lá no Shopee é esse creme da BioAqua. Ele é um creme hidratante à base de água, ó. Eu vou deixar as imagens dos produtos aqui pra vocês. Real, um gel, ó. Tá vendo? Eu já usei ele algumas vezes e eu gostei bastante. Não deixa a pele oleosa, tá, gente? Ele dá pra todo tipo de pele. Não é uma hidratação profunda, mas é uma hidratação boa, que não fica a sua pele gosmenta, ó. Tá vendo? É bem um gelzinho mesmo. Eu vou... Passar aqui com a mão mesmo. Eu achei muito legal esse produto, tá? Eu recomendo. É um custo-benefício muito bom, porque ele é bem baratinho. Acho que, sei lá, foi 10 reais. Vai estar aparecendo aí pra vocês, tá? Então, antes da maquiagem, hidrata a pele. O outro produtinho que eu recebi, que eu comprei, né, é esse BioAqua também, que é um gel secativo de espinhas. Ele eu não tive a oportunidade de usar ainda, porque eu não tenho muitas espinhas. É de vez em nunca que aparece uma maiorzinha. Então, não vou usar aqui com vocês. Agora, o próximo produto que eu peguei lá no Shopee também é esse da Puder. Ó. É o iluminador, a coisa mais linda. Quando eu mostrei pra vocês, ele tava vazando. E agora ele continua, gente de Deus. Olha isso aqui. Eu tô vendo que esse aqui eu não vou gostar. Gente, eu já acho que eu não vou gostar dele, porque ele continua vazando. Teve até gente que falou, ah, não, porque a viagem, ele vem deitado, balança. Mas, gente, ele tava paradinho na minha gaveta agora. Então, vamos testar juntos, ó. Assim. Vou pegar com a minha esponjinha e vou aplicar aqui, olha. Gente, mega reprovado. Mega, 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 mega. Não comprem isso aqui. Manchou a pele. A pele ficou toda manchada. Não deu um brilho bonito. Nossa, horroroso. Horroroso. Agora, vou usar esse delineador aqui, que foi bem baratinho lá no Shopee. Eu já usei ele, eu gostei. Só que eu acho ele meio acinzentado. Vamos ver aqui. Olha. Eu acho que, assim, compensa, por conta de ser muito baratinho. Mesmo que demore pra chegar, mas tem melhores. Agora, depois de terminar a pele, ó, fiz pra ser uma basezinha, um blushzinho. Vamos pra sobrancelha. Eu tenho dois produtos lá de Shopee, de sobrancelha. O primeiro é da Bioáqua. Esse aqui já tá mega aprovado. Vou utilizar aqui com vocês, porque ele é muito bom. Ó. Tem várias cores. É uma... Um lápis, assim, que de um lado é o lápis retrátil, ó. E o outro é o pentinho. Lembrando que o meu é o marrom mais escuro. B0K. Esse lado da sobrancelha eu vou fazer com... Ó, gente, ele é perfeito. Macio de passar. Nossa, uma maravilha. Esse aqui é super aprovado, super compensa. Se vocês já comprem vários dele de uma vez, porque é maravilhoso. E agora, do outro lado da sobrancelha, eu vou usar essa aqui, que é aquela que tem uns dentinhos, que imita meio que um fio... Ó, ela é meio mais feinha. E ela tem, tá vendo? Olha. Uns dentinhos. Ó, uma. Outra. Mas é bem mais chato de passar. E agora, vou utilizar esses cílios, que eu também comprei. Foi R$5,00, gente. Uma cartela com cinco cílios. Saiu praticamente R$1,00 cada um. E eu achei eles super naturais. Ó, finalizei os cílios. Me deu um puta trampo esse aqui. O que eu vi é que, tipo, os tamanhos não são iguaizinhos. Esse eu tive que cortar muito mais que esse. Eu também não sou especialista em porsílios, ó. Aqui tem até uma falha, mas... É assim mesmo, gente. Eu não sou boa em porsílios. Eu tô prendendo. Mas eles são muito bons. Eu super recomendo essa cartela aqui. Essa primeira blusinha, eu paguei mega baratinho. Tô com pijama, gente. Aqui embaixo. Mega baratinho. Vou deixar a foto aí pra vocês. Foi R$14,00 ou R$12,00. E olha, ela vestiu super bem. A costura dela é bem boa. Então essa aqui eu super recomendo e tá mega aprovada. E, gente, esse é o vestido que vocês estão vendo aqui na lateral. Ó, não consegui amar tudo certinho. Olha. Tá vendo? Porque ele é todo trançado. Aqui eu não consegui, porque eu tô sozinha. Então eu vou... Assim que vocês verem, ó. Ele não fica feio no corpo. Na hora que você prende aqui certinho, ele fica bem acenturadinho. Na parte de baixo, ó. É mid, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Confiram todos os outros vídeos aqui do meu canal. Vai ter mais um unboxing de Shopee, se você gosta. E é isso. Sempre vai me dando feedback do que vocês estão achando dos vídeos. Me sigam nas redes sociais também. Meu Instagram é Sofia, com dois asas, underline e Ferreira. E é isso, gente. E é isso, gente.